Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. E hoje aqui no nosso estúdio eu estou com a diretora artística da MK Music, Marina de Oliveira. Ela veio falar com a gente sobre a conquista grandiosa da gravadora, que foi se tornar o maior canal de música gospel do mundo e o maior de música da América Latina. O canal recentemente bateu 10 milhões de inscritos. Nós vamos falar agora sobre isso com a Marina. Marina, muito bom te receber aqui. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada a você. Marina, primeiro eu queria começar perguntando qual é a sensação de chegar a uma marca tão histórica. É uma sensação sensacional. É assim como se a gente, pensando com frieza, seria muito difícil pensar que isso poderia ser alcançado. Nós levamos 6 anos para alcançar a marca de 1 milhão de inscritos. Já parecia assim, algo sobrenatural. E chegar em 10 milhões e depois de apenas 4 anos realmente foi algo, assim, não diria surpreendente, porque nós trabalhamos muito para isso. Nós focamos muito para que nós pudéssemos crescer com esse canal, levando conteúdo de qualidade, um conteúdo que seja abençoador. Então, mas foi assim, foi emocionante saber que a gente chegou lá e principalmente porque só existem 150 canais no mundo que tem essa marca de 10 milhões de inscritos. Pois é, então, é um grupo muito seleto e aqui no Brasil são pouquíssimos os canais que tem mais de 10 milhões. Qual foi o segredo da gravadora para chegar nisso? Você falou que tem muito trabalho e eu imagino que realmente seja muito trabalho e muita gente envolvida nisso. Mas você pode falar um pouquinho mais dos bastidores? O que acontece para chegar nessa marca? A gente pensa muito em geração de conteúdo o tempo todo. Nós somos muito focados, não apenas no lançamento musical, nos streams de áudio, mas principalmente que eles venham sempre acompanhados de um clipe. Então, eu acredito que isso tenha influenciado bastante o crescimento do canal. De uns 3 anos para cá, nós começamos a investir fortemente, porque antigamente, quando ainda era a época do CD, ou quando houve esse início de mudança digital, geralmente, um CD saía com 10 faixas e o clipe era apenas de uma música, no máximo duas músicas. Agora, com esse nosso novo formato digital, pode acontecer de um EP ter 5 clipes, um único EP de um cantor ter 5 clipes, ou ter 4, no mínimo 3. Então, já existe uma consistência maior de divulgação de conteúdo. Eu acho que isso cria uma fidelização maior dos nossos inscritos, das pessoas que nos acompanham, e também a criação da comunidade dentro do canal do YouTube, que é uma coisa também recente, fez com que a gente pudesse compartilhar, não apenas os vídeos, mas também os nossos sentimentos, aquilo que nós esperávamos de cada vídeo. Então, houve esse engajamento maior por nossa parte, que eu acredito, claro, que tudo é engajamento. Tudo é a gente conseguir falar com a pessoa que está do outro lado. Eu acredito que isso tenha sido, não um segredo, mas tenha sido um esforço nosso muito grande, e um acerto para que pudesse acontecer essa marca. O canal da MK, ele é o maior de música gospel do mundo. É um grande título. Você acha que as pessoas procuram as mensagens das músicas, não só pelo que elas ouvem, mas também pelo que elas veem? Elas querem boas imagens, bons clipes, os live sessions, até as videoletras têm um sentimento a mais. Você acha que as pessoas também procuram isso? Bom, eu posso dizer que o público do nosso canal de 10 milhões de inscritos é um público que ele foi acostumado a assistir e ouvir música através do canal do YouTube. Eu poderia dizer para você que uma grande parte das pessoas que são usuárias do canal nem assistem o vídeo, mas elas gostam de ouvir, de ter a experiência apenas de ouvir. Criam suas próprias playlists e escutam aqueles vídeos. É estranho falar isso, né? Mas escutam aqueles vídeos, em vez de assistirem tanto aqueles vídeos. Então, eu diria que o canal tem esse diferencial e eu não acredito que... Claro que a qualidade é muito importante. É assim, para mim, pelo menos como diretora artística da empresa e do canal, é fundamental que eu entregue um conteúdo com qualidade. Mas, acima de tudo, eu creio que a mensagem da música ainda é o principal. Porque nós temos algumas experiências dentro do canal com isso. Por exemplo, com a própria Midian, a música Jó, que teve uma videoletra, não teve um clipe sobrenatural. E é hoje a música número um do canal. Nós temos o caso do Delino Marçal. Delino Marçal, nós lançamos uma videoletra enquanto a gente estava fazendo o roteiro do clipe e a videoletra estourou dentro do canal e nós fizemos um videoclipe da mesma música. E ainda hoje, a videoletra tem muito mais visualizações do que o próprio clipe. Então, eu acredito muito mais no potencial da música mesmo. Das mensagens. Das mensagens. Da música, isso. Tá ótimo. A marca de 10 milhões foi alcançada no meio da pandemia do novo coronavírus que a gente está atravessando agora. Agora, você acredita que esse momento é um momento em que as pessoas estão procurando mensagens de fé, de esperança, que são mensagens que tem no canal da MK? Eu acredito que nesse tempo está todo mundo procurando tudo. Eu acho que está todo mundo sem saber muito bem o que faz. É um momento de muita insegurança. E o consumo digital cresceu bastante. Não apenas no YouTube, mas também em todas as outras TVs por assinatura, como a Netflix, a Amazon Prime, claro, o vídeo, entre outras. São muitas. Eu acredito que sim, cresceu. Porque as pessoas, elas ficam em casa e... Estão mais conectadas. Estão mais conectadas. E aí, daqui a pouco, cansa de ficar no WhatsApp ou cansa de ficar no Facebook, quer ver um filmezinho. E aí, teve essa explosão de lives também, não é? Também. Que foi uma criação de um novo mercado, porque o pessoal não podia sair. Ah, vamos começar a fazer show, então, pela internet, pelo YouTube. Então, houve essa explosão que também gerou um crescimento. Embora essas lives tenham sido, basicamente, transmitidas pelos canais dos artistas, eu tenho plena convicção que o fato de outras canções ou até daquelas mesmas canções estarem com clipes no canal da IMK tenha também feito com que houvesse um crescimento mais rápido devido à pandemia. Agora, aponta o lado espiritual, inegavelmente, né? Uma música que te traz conforto. Uma música que diz pra você que você não deve desistir, que você não deve parar, que Deus é Deus apesar de tudo, né? Que você precisa continuar sonhando, né? Que você tem que priorizar Deus na sua vida, que você sobrevive aos percalços se Deus estiver do seu lado. Poxa, é isso que você precisa ouvir no momento que você está em aflição, no momento de agonia, onde você, de repente, perdeu o emprego, né? Não tem mais perspectiva de vida. Imagina, essa pandemia realmente vai mudar a história do mundo todo. Realmente. Marina, eu queria que você falasse pras pessoas que não entendem muito bem o que é que uma diretora artística de uma gravadora faz. Qual é o seu trabalho? Nossa, o trabalho é o seguinte, toda a parte de divulgação, todas as peças de divulgação de um novo projeto passam pela minha aprovação, o repertório, a escolha de repertório dos artistas, eu auxilio, naturalmente não é nada mandatório, nem eu sou uma ditadora, né? Mas como nós temos muita experiência no mercado, o que a gente faz? A gente fala, olha, eu acho que isso não está muito bom, eu acho que essa letra pode mudar, ou então essa música não está legal, não combina com você. Nós agora, com toda essa parte de analytics, né? Que nós temos, todo mundo é digital, nós temos mais ferramentas ainda para mostrar para o artista por onde ele deve caminhar em relação ao seu repertório. Então, repertório, fotografia, capa, direção de clipe, aprovação de clipe, criação de eventos, mas nunca sozinha. A direção artística dá o rumo para o artista seguir. Exatamente, não somente o artista, mas a gravadora artisticamente, o que ela quer mostrar para o público no final. Entendi. Você também fez uma boa carreira como cantora da música gospel. Eu queria saber o que você trouxe dessa sua experiência como artista para o trabalho que você exerce hoje. Eu entendo os artistas, né, gente? Estou do lado todos eles, né? Porque realmente, só quem viveu essa experiência, naturalmente a experiência hoje em dia é outra, né? Nós estamos falando aqui de 25, 30 anos atrás, no meu caso, né? Ah, mas o olhar é o mesmo, né? A gente continua entendendo as dificuldades que ele tem, continua entendendo, principalmente quando um artista chega e fala assim, olha, eu gosto de fechar um trabalho onde uma música fale com a outra, porque eu pensei numa coisa única. Quando o artista fala assim, olha, eu sei que você não vai gostar, mas isso aqui foi inspirado por Deus, foi Deus que inspirou. Eu fico, eu levanto logo a mão, né? Eu falo, opa, não dá nem para falar nada. Eu entendo o caminho do coração, perdão, o caminho do coração e o caminho da mente do cantor e a necessidade de ter que se vencer a cada novo EP, a cada novo single, e isso é muito doloroso. Quando um artista chega numa marca de sucesso, com qualquer música, sempre existe um milindre, será que eu vou conseguir de novo? Será que eu vou conseguir fazer tão bem de novo? Porque, na verdade, nós artistas, e eles artistas, pensam que depende exclusivamente deles, só que não. Depende, basicamente, do público abraçar aquela música e do momento espiritual que as pessoas podem estar vivendo. As músicas, às vezes, elas criam suas próprias vidas, suas próprias pernas, né? Exatamente. E vão para rumos que os artistas... Nem imaginam. Nem imaginam. Deve ser muito interessante ter essa visão como artista e também como diretora artística, né? São duas visões diferentes, mas você consegue desligar uma e ligar a outra? Está bem relacionado uma coisa com a outra, mas eu até já esqueci que eu fui artista algum dia na minha vida. Marina, voltando para os 10 milhões, eu sei que a gravadora está programando um show live grandioso, porque é uma marca grandiosa, com muitos artistas convidados. Eu queria saber como vai ser isso e qual foi o critério para escolher os artistas que vão participar. Olha, grandioso, assim, a pessoa já pensa logo, vai ser um negócio enorme, né? Vai. Gente, não vai ser grandioso, não. Vai ser, assim, glamuroso, gostoso de assistir, mas grandioso, não. Grandioso é uma coisa muito grande. Mas é grande. Ah, não, olha só, nós temos hoje, sei lá, talvez 50, 51 artistas, não sei ao certo. E nós estamos, nossa, nossa ideia inicial era trabalhar com 10 artistas e mais uma revelação. Qual foi o critério? Artistas que tivessem mais de 58 milhões de visualizações no canal. Nossa, muito? Muito. Então, teriam que ser os artistas, eles se repetem, né? Então, vamos trabalhar com os 10 artistas que têm os maiores vídeos do canal, mais um artista revelação. Medina Lima, Adelino Marçal, que você começou a dizer. É, e essa revelação sendo o Paulo Neto, que já tem um vídeo, né? Que foi recentemente lançado, a tua presença, que já está com 58 milhões de visualizações. Já é do 2020. Então, ele seria, é, ele seria a nossa revelação, porque nós iríamos trabalhar somente com 10. E o nosso critério é esse, são cantores que tenham mais de 58 milhões de visualizações no canal. Porque tem pessoas que são muito especiais para a gente. Pessoas que fazem parte da AMK, desde que a AMK existe. Só que não é sobre a AMK, é sobre o canal da AMK. As conquistas dos vídeos que estão na AMK. Exatamente, dos vídeos. Então, eu não queria cometer nenhum tipo de injustiça e eu achei melhor criar algum critério que pudesse ser explicado e que ninguém pudesse ficar triste depois. Principalmente os fãs, né? Que sempre ficam tristes com alguém que ficou faltando. Ah, mas vai ter muito fã que vai ficar feliz também, com certeza. Com certeza. É, vai ser no dia 27, não é? No sábado, 27 de junho. Começa às 4 horas da tarde? É, vai ser 27 de junho. Começa às 4 horas da tarde, naquele esquema que vai ser transmitido também pela rádio 93FM. Que legal. Então, não vai ter atraso. Vai começar às 4 horas da tarde. E a gente deve ir até o quê? 4, 5, 6, 7... Até umas 7 horas da noite, 7 e meia só. Não vai ter aquela coisa de falação, nem nada disso. Eu mesma vou fazer a apresentação do evento, entendeu? Que legal. Vou carregar... Vai ser a primeira vez que eu vou carregar um evento desse tamanho, sozinha. E não vai ser uma experiência... Tô nervosa. Mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Marina, pra gente encerrar, infelizmente, tem que encerrar. Queria que você dissesse quais são os planos da gravadora para os próximos 10 milhões de inscritos. Gente... Muito trabalho. Eu vou ter que inventar mais coisa, né? Porque, meu Deus do céu. Ou não, porque em time que ganha, a gente não ganha, né? Pois é, mas não sei. Haja vídeo, né? Haja vídeo. E... Vídeo de música bonita, né? Então, eu vou... Olha só, meus planos é que o Senhor nos abençoe muito. Que os compositores façam músicas maravilhosas. E que os cantores cantem essas músicas e nós possamos fazer vídeos maravilhosos. E que vocês amem esses vídeos. Que vocês continuem se inscrevendo, usufruindo de toda essa comunicação que nós temos através da música. E que a gente possa crescer. Não é a nossa aspiração. Vou fazer isso para crescer. Eu fui um presente de Deus a gente ter chegado até aqui também. E é claro que vocês são, né? Vocês que estão assistindo aí, que são inscritos no canal. É que são responsáveis por essa conquista. Evidentemente. Mas, é... Continuar trabalhando a equipe. E, principalmente, depende das músicas. Então, a minha oração brasileira realmente é para Deus inspirar os nossos compositores. Ah, já está inspirando, né? É só continuar a inspiração porque ela já caiu sobre a gravadora. Que são músicas realmente maravilhosas. Eu adoro. Amém. Que bom. Gente, muito obrigada por ter acompanhado aqui a nossa entrevista com a Marina de Oliveira. Marina, muito obrigada por você ter vindo de novo. Eu agradeço. E queria que você agora convidasse as pessoas para assistir a live dos 10 milhões de inscritos. Então, gente. Você tem que anotar na sua agenda dia 27, sábado. A partir das 4 da tarde, a nossa live MK 10 milhões. Que vai ser uma bênção. Você vai amar. Vai ser abençoado. Vai ser diferenciado. Vai ser tudo de bom. E aproveita e convida uns amigos. Faz uma pipoquinha, né? Fica ali do lado assistindo. Ah, mas eu não consigo assistir. Porque a minha conexão na minha casa é ruim. Querido, ouve pela rádio então. Imagina como vai estar lindo. Nós estamos fazendo realmente o melhor que nós podemos nessa época. É uma época complicada. Nós estamos cientes de todas as fiscalizações por causa do Covid-19. E nós estamos sendo extremamente cautelosos em relação a isso. Com o horário de chegada dos cantores. Com o número de acompanhantes que eles podem levar. Com o distanciamento deles dentro de um salão gigantesco que tem. E eu sei que vai dar trabalho. Que os cantores se amam. Querem tirar selfie. Querem tirar foto. Mas não vai poder. É, vai lembrar que a gente está no meio de uma pandemia. É, uma pandemia. E nós estamos sujeitos naturalmente à fiscalização. O que é natural. Então, mas eu espero você lá. Não precisa colocar a máscara na sua casa, né? Você vai estar em casa. Sorte sua. Até porque vai ter que comer a pipoca. Exatamente, né? E vai ser uma bênção. Vai ser demais. É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu sou Camila Dornelis e fico por aqui.